Tão cheia de certeza e você duvidou Que não existiam mais resquícios de amor Saí perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade zerou E não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade zerou E não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Quer se adorar e logo passa